Como fritar ovo sem grudar na frigideira O macete é muito simples Como sempre, de costume, vocês vão acrescentar o óleo na frigideira Na sequência, vocês acrescentam uma pitada, um pouquinho mesmo, de farinha de trigo Mexe com óleo, pode quebrar o ovo, colocar, frita Vocês vão ver que não vai grudar Faça e comprove Quer mais dica como essa? Me siga!